Para adaptar o canhão do Play 1, do PS Fetch, qualquer canhão de Baby, só dá um corte que ele vem assim, ó, ele vem assim, tá vendo? Tá vendo? Aí tu dá esse corte em triângulo aqui, vai medindo com o canhão Baby, aí agora esse videogame está adaptado para usar qualquer canhão, tanto os dos Fetch como os dos Baby, entendeu? E como o canhão do Baby é muito mais fácil de encontrar, ele está preparado para qualquer videogame, vou xaguar esse aqui também, ó, certo, tá tudo lavadinho, tudo xaguado, bonitinho, correto? Agora, galera, é o seguinte, uma parte importante agora, depois de lavar tudo, né, depois de lavar tudo com bastante cuidado, sem pressa, lembra vocês, espere um dia de sol, entendeu? Um dia de sol, você possa fazer com paciência, porque é um procedimento que você vai fazer uma vez só. Ah, não gostou do resultado? Pô, mas clareou, mas não ficou 100%, que era um pouquinho mais claro, faz mais uma vez o procedimento, certo? Eu vou dar uma clareada de leve, como é um videogame que eu não vou vender, é um videogame que vai ficar para mim, é da minha coleção, eu quero ele bem apresentável, né, certo? Então a primeira parte agora ficou pronta, agora o que eu vou fazer? Eu vou secar ele todo, secar todo o videogame, né, inclusive eu vou usar o meu secador de cabelo, né, quem acompanha aí o canal, viu que eu consertei, né, comprei esse secador de cabelo, né, Então, ali na descrição vai ter aí eu falando sobre o secador, comprei barato pra caramba e ele está sendo muito útil, beleza? Então vamos junto aí, segunda parte do vídeo aí, beleza? Já deixa o like agora para não esquecer, galera. Bom, galera, o videogame já está bem limpo, já bem seco, né, como eu já fui mostrando em vídeo, todas as peças estão bem secas, tá vendo? Estão bem limpinhas, então, se for o caso de alguma reação química em relação à mistura, não vai ter problema de manchar, porque o videogame já está sequinho, né? O videogame tem uma mancha aqui, ó, mas essa mancha aqui já estava, já alguma coisa que estava colada aí, né, que tinha também um adesivo que acabou manchando o videogame também, Eu acho que não dê pra perceber, ó, tá vendo? Os botões, correto? Os botões, o memory card também está bem seco também, certo? Eu vou colocar aqui, vou dar algumas explicações antes de... A receita, como é que estão os botões, ó, só pra deixar registrado, tá vendo? Bem amarelado mesmo, ó, o memory card aqui é branco, tá amarelado, vocês podem ver, correto? Tá vendo? O que está mais amarelado, cara, é esse aqui, ó, quer ver? Esse aqui que está mais amarelado, então, eu vou deixar esse como diferença, pra vocês notarem como funciona o clareamento, tá vendo? A diferença aqui está bem... É porque aqui é uma parte que quando você encaixa no videogame, isso aqui fica guardado dentro do videogame, e essa parte aqui que fica com o contato externo dele, ó, por isso que tem essa diferença de cores, correto? Bem, eu vou explicar pra vocês, o processo químico vai ser de seguinte forma, você não precisa lambuzar, na minha opinião, lógico, né, você não precisa... Ah, o videogame quero por dentro também, eu não faço questão dele esteja branquinho, dele esteja bonito por dentro, porque ele vai ficar com a tampa fechada. Então, o local que vocês querem clarear, vocês têm que passar um pouco do produto lá, né, e aplicar bastante produto em cima, ó, por exemplo, vocês vão aplicar aqui, né, toda essa superfície, em uma camada unigênica, em uma camada única, correto? Aí, o que acontece? Essa parte que foi aplicada o produto, vai ficar assim lá no sol, né, e essa... aí aqui vai ficar exposta no sol, ó, vai ter contato com a luz do sol e vai formar o procedimento químico, né. Essas partes são laterais, vocês vão ter que dar um jeito de pegar sol, então, por exemplo, o videogame tá ali no sol, essa parte que eu quero clarear aqui atrás, né, Eu vou deixar o jeito de travar ele de acordo que ele fique em pé, tipo assim, não adianta, ó, de acordo que ele fique em pé, assim, ó, de acordo que o sol bata aqui. Porque não adianta você aplicar o produto, eu tô dando essa explicação pra depois você dizer, ah, não funcionou na lateral. Claro, você não expôs ao sol de maneira exata, você vai aplicar na lateral, certo? Vai aplicar em todo ele. Se você deixar assim, a lateral aqui não tá pegando sol, então, não vai funcionar, então, de uma forma ou de outra, onde você quiser clarear, você tem que deixar pro sol bater diretamente, entendeu? É a mesma coisa que o videogame, vou dar aqui o exemplo do videogame, certo? Cara, eu tô explicando bastante, vai ter um... sempre tem um nube que fala uma besteira, certo? Por exemplo, aqui eu vou aplicar tudo aqui em cima, vai clarear tudo aqui em cima. Se eu quiser clarear laterais, eu tenho que deixar o videogame de uma forma que o sol pegue na lateral, porque só vai funcionar o processo químico diretamente, vai ter mais exatidão do processo químico, quando estiver batendo sol. Então, você vai ter que ter o trabalho de virar o videogame, passar o produto, expor o sol e até você tiver um resultado aí que vocês precisam. O processo total demora de meia hora, dependendo do sol, é de meia hora. Hoje tá um sol legal aqui no Rio de Janeiro, de meia hora a uma hora. Vocês tem que ir lá, pá, pô, tá vendo? Pô, tá ficando legal, vai lá, vou aplicar um pouco mais de produto, pá, vou aplicar, pá. Pô, aí não pode deixar secar, galera. Tem que manter um umedecido, por isso que eu vou fazer uma solução só, ok? Então, já expliquei aqui, espero que não tenha aqueles... Bessis... Michael, você falou um negócio aí, deu ruim aqui. E eu tô explicando. Se fizer merda, é completamente por conta e risco de quem tá fazendo, beleza? Eu não me responsabilizo pro besteiro que vocês venham a fazer, ok? A minha função aqui é explicar e ensinar. Ó o botãozinho que caiu ali no chão, ó. Vou prestar atenção pra ele perder as peças. Bem, agora eu vou fazer o processo químico. O botãozinho que caiu dentro da bolsa que tá no chão, olha aqui, ó. Processo químico, certo? Utilização, revisando. Um pincel limpo, novo, tá bom? Comprei até da Tigre, eu tô recebendo um patrocinador, mas eu comprei lindo, novo, cheiroso. Que buraco. Um vidrinho de quantos? De 70ml de água oxigenada, ok? O que mais? E Vênis, ok? Lembrando a vocês, procedimento é pra ser feito por adultos ou por pessoas que tem mentalidade de adulto, tá? Não vai fazer merda. Ai, mãe, que eu tenho 7 anos, eu não posso mexer com produto químico? Pode. Se você quiser morrer, pode. Mas eu não me responsabilizo. Antes, vamos fazer um pequeno teste, galera. Vamos recortar a embalagem, certo? Vou molhar, abrir a... Abriu o... Porra, sei que é o que mesmo? Abri esse potinho aqui, pronto. Dane-se. A garrafinha aí. Vamos pegar, molhar uma pontinha dentro da garrafinha e uma pontinha dentro do Vênis, certo? Só a pontinha do dedo, pá. Pontinha do dedo dentro da garrafinha e pontinha do dedo do Vênis. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão misturar um pouco aqui, certo? Você misturou o Vênis... O... Água oxigenada nesse dedo e o Vênis nesse dedo. Então vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão misturar os dois produtos e passar aqui embaixo, no antebraço. E deixa por 15 minutos. Se não ficar... Se você começar a ter alergia a alguma coisa, cancela tudo. Pede pra outra pessoa fazer. Isso é só um teste químico ver se você tem alergia aos produtos. Como eu não tenho alergia merda nenhuma, inclusive a minha profissão, eu lido com coisa perigosa que mataria um imbecil rapidamente. Então vamos lá. Primeiramente eu vou abrir aqui a embalagem do Vênis. Certo? Ok. Não precisa abrir muito. Correto? Eu vou usar aqui o potinho que eu utilizei. Vou utilizar uma colher também. Vou usar uma colher aqui pra marcação. Não tem jeito. Eu vou ter que utilizar uma colher. Essa colherzinha aqui eu vou colocar... Estão vendo o produto aqui? Vou botar aqui em cima. Vou utilizar duas colheres cheias. Uma. Duas. Certo? Pronto. Duas. Porque essa colher aqui ela é rasa. Ela não é uma colher de sopa. Então eu botei duas colheres, tá? Ela é rasa dela. Certo? Porque isso aqui pode manchar, né? Então, o potinho vamos utilizar... Eu vou utilizar a mistura toda. Eu vou utilizar o potinho todo. Lembrando a vocês, o ideal é usar a luva, tá galera? Então, antes de fazer o procedimento, assista todo o vídeo. Entendeu? Assista tudo o que eu tenho pra mostrar e depois utilize luva. Se vocês não tiverem... Cuidado com os óleos. Mexa bem aí, ó. Pra fazer uma mistura homogênea. Então, mexa bastante. Entendeu? Mexa bastante. Ó, tá até mudando já a aparência, ó. Mexa bastante. Sem pressa. Já falei. Esses procedimentos tem que ser feitos sem pressa. Lembrando que a aplicação vai ser no sol. Então, filho, prepara a cabecinha, filho. Você tem que ficar de olho que você não pode deixar a parada... Prepara o bonézinho. Meu Deus. Eu como estou acostumado a ficar no sol... Mas... Usa o guarda-chuva se você tiver, assim, problema em pegar sol. Se for muito branquinho, muito clarinho. Usa o guarda-chuva pra proteger do sol. Que você não pode deixar a peça... Não pode deixar a peça ficar... Seca. Não pode deixar ela ressecar, senão ela pode manchar o videogame. Certo? Então, vamos lá. Vamos lá pra fora agora. Não esqueça do pincel, hein, galera. O pincel limpo, tá? Não vai usar pincel usado, não. Que vai manchar o videogame. Ok? Pronto, galera. Estou aqui fora agora. Nossa, está quente pra caralho. Está muito quente, galera. Estou aqui fora. Os videogame já estão aqui, já. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o produto químico aqui, ó. Ó. Deixa eu clarear o telefone. Está tão claro que eu não estou enxergando a tela do telefone. Certo? Vou aqui, ó. Passar o pincelzinho aqui novinho, bonitinho, no produto. Certo? E vou... E vou aplicar aqui, ó. Estou usando aqui uma mesa de... Uma mesa... Uma mesa não, aquela perda de passar roupa. Antiga que tem aqui no quintal. Porque se eu deixar no chão, minha cachorra vai querer cheirar, vai acabar. De repente, não sei se ela tem alergia a isso. Certo? Então, eu vou aplicar bastante. Correto? Bastante aqui. Certo? Por dentro eu vou aplicar, já que vai ficar exposto no sol também. Filmar e... E fazer é mais complicado, entendeu? Vocês aí vai ficar mais fácil, vocês já vão saber fazer. Eu estou aqui filmando, o maior trabalhão para fazer isso aqui. Ó. Já passei uma boa quantidade. Vou passar nisso aqui também. Tá vendo? Não precisa economizar não, galera. Se faltar produto, vocês fazem mais. Eu fiz uma quantidade para me usar uma vez só. Eu fiz o potinho todo. Certo? Vou olhar bastante. A parte de baixo até que não está tão... Até que não está tão amarelada. Mas aqui, ó. Aqui é o meu maricard também, ó. Maricard. Os botões também. Tá bastante. Aí vocês vão revisando, galera. De 10 em 10 minutos. 5 em 5 minutos. Você não precisa ficar no sol diretamente. Só tem que... Não pode esquecer da peça, entendeu? Vocês não podem deixar. Cara, eu vou falar para vocês. Eu já estou conseguindo ver mais claro, cara. Sinceramente. Eu já estou conseguindo ver a peça mais clara. Pelo que pareça. É isso.